E ainda falando sobre o Igor Camargo, que diz que, apesar de ser discreto, precisa falar, pois sua esposa está proibida de se defender, ele postou diversos prints com interações do perfil falso, o qual Graciele, que aparecia logada em vídeos, disse nem ter visto as postagens. Postagens estas que criticavam Luciano, Vanessa, Zilu e Amabile, além de elogiar muito a própria Graciele. Igor também disse que a história foi levada internamente para a família, mas ao invés de negar ou dizer que foi a equipe, como ela até disse na entrevista, disse que Amabile teria criado um perfil igual com o mesmo arroba, algo que é impossível no Instagram, e por ela ser tão engajada nas redes sociais, teria percebido que um perfil que ela criou estava interagindo com outras pessoas da família, inclusive com o próprio perfil dela, mesmo que fosse uma outra pessoa logada na conta.